Fala galera, Jorge Casagrande, gente, vou aplicar aqui uma aula super bacana usando o Open na mão esquerda, no samba, tá? Você tá tocando assim, ó? Só que o pé esquerdo tá em colcheia. Eu vou aplicar aqui pra vocês verem como é que vai ser a aplicação, tá? Vou aplicar no samba normal, ó. Vou tocar o samba direto e vou aplicar esse esqueminha. Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Fica bem legal, fica divertido e é uma opção de estudo também, tá? Pra melhorar seu pé esquerdo e sua mão esquerda também. Tá bom, galera? Um abraço! Tchau! Tchau!